As imagens foram gravadas por um morador de Anápolis e mostram a situação de um trecho do anel viário ligando a BR-060 a GO-330 em Anápolis. Com as chuvas, cerca de 5 quilômetros de pista ficaram danificados. A força da água foi tão grande, ali em cima o asfalto não resistiu e foi totalmente levado. Repara ali na erosão que se abriu na cabeceira da pista. Agora aqui do outro lado o asfalto não foi levado pela água, mas ficou dessa forma aqui, totalmente destruído, imprestável. Vai ter que ser refeito. Agora o que impressiona mesmo é aqui desse lado da cabeceira da pista o que a água provocou. A terra foi totalmente levada. O buraco é tão fundo e grande que engoliu até um poste. Vários moradores da região tiveram o acesso à rodovia interrompido, ficando ilhados. E os motoristas que querem pegar a estrada que vai para Brasília precisam dar a volta pelo Daia, acrescentando mais 15 quilômetros ao trajeto e sobrecarregando o trevo do distrito. Este técnico em terraplanagem logo identificou o problema. As pistas foram feitas sem o encanamento que recolhe a água das chuvas. Isso aqui tem que fazer um negócio de capitalização, umas canaletas que peçam água cair no córrego. De jeito aqui vai vir outra chuva, vai destruir do mesmo jeito. Forçada em 9 milhões de reais, a obra começou no ano passado e já tinha boa parte do cronograma concluído. Agora além do atraso na entrega, pode acabar custando mais caro. Máquinas já trabalham no local para reparar os danos e dessa vez instalar o sistema de captação pluvial. De acordo com o encarregado, a empresa atual é terceirizada e acaba de assumir o trabalho. Segundo ele, o erro de não fazer a tubulação antes do asfalto foi da empresa anterior. Joaquim explica que o trabalho não vai parar até que a situação seja normalizada, mas o tempo que vai levar ele não consegue prever. Não é fácil de resolver, mas também não é impossível, dá para resolver. Só não está tão fácil por causa do tempo chuvoso.